Então, tem uma outra pergunta aqui do Facebook, sinusite é causada pela alergia? Olha, o que significa sinusite? Sinus, seio, ite, inflamação. Sinus mais ite, sinusite. Então você tem uma inflamação do seio. Nesse caso, inflamação do seio e da face. Isso é onde nós temos os seios frontais, maxilares e aqui dentro os fenoidais. Então, a sinusite, ela não necessariamente é causada por alergia. Uma das causas de processo de sinusite e até de agravamento da sinusite é o processo alérgico. Mas você pode ter uma sinusite infecciosa, uma sinusite irritativa, você pode ter até uma sinusite hormonal, causada pela desregulação de hormônios que levam a processos inflamatórios em vias aéreas superiores. Alergia é uma das causas. Você pode realmente ter uma rinite alérgica. Essa rinite alérgica, ela pode evoluir para sinusite alérgica, que pode complicar com sinusite bacteriana. E que pode levar também a um fenômeno chamado gotejamento pós-nasal. É um problema chamado gotejamento pós-nasal, onde a secreção acumulada no seio da face, ela goteja para o pulmão e leva a asma. Então, uma rinite pode evoluir para sinusite, que pode evoluir para asma bronca ou bronquite. E que pode evoluir para enfisema. Então, você vê como o nariz da gente precisa de atenção. Um órgãozinho tão pequenininho, que a gente, às vezes, não dá valor a esse órgão. Esse órgão é importantíssimo. Importantíssimo, uma qualidade de vida boa. Nossos colegas otorrinolaringologistas têm um valor muito grande. Então, você precisa tratar bem esse nariz, para você não ter uma sinusite, para você não ter uma asma, para você não ter um enfisema. O enfisema pode ser provocado por asma maltratada. Quando você tem uma asma que não é bem tratada, uma rinite que não é bem tratada, uma sinusite que não é bem tratada, a longo prazo, você pode acabar desenvolvendo um quadro de pulmão enfisematoso ou enfisema pulmonar. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Um abraço, obrigado, hein? Um abraço, obrigado, hein? Legenda Adriana Zanotto